E aí moçada, tudo jóia? Mais um tutorial aqui do Professor Lúdico, a segunda etapa aqui de preparação das miniaturas, que é a lavagem das miniaturas. É um processo bem simples, o vídeo vai ser bem rapidinho. Então o que nós vamos precisar? Uma vasilha para colocar as miniaturas e a água quente, que eu vou usar da minha torneira elétrica. Uma escova de dente não usada, nova, ou usada só para isso, e o detergente neutro. Beleza? Vamos lá então. Está bem simples. No caso, eu vou fazer um montão aqui de miniaturas para a pintura comissionada aqui. Então vou colocar tudo aqui dentro. E vamos colocar água quente. Legal. Encher aqui. Então, depois de mergulhada aqui na água quente, né? A gente vai começar o processo de lavagem. Pera aí. Então eu coloco um pouquinho de detergente. Simples, olha. Bem facinho. Vamos pegar uma grandona para vocês... Essa aqui eu já lavei, já eu não vou lavar de novo para vocês verem. Então, para que que serve isso? Água quente e isso daqui. E quando eles produzem esses tipos de miniatura, no molde, eles colocam um pouquinho de um tipo de produto para ela não grudar no molde, né? Então, às vezes, vem com um pouquinho desse produto. E aí esse produto não deixa a tinta, o primer pegar. Aliás, o primer pegar direito, né? Então é isso. Se pegar bem, todos os lugares da miniatura, com cuidado para não quebrar nada, para não arrebentar nada, né? Eu tô usando uma escova média, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você pode ir pintando e separando, para você não se perder depois. Ou já ir colocando de molho, como eu tava fazendo. Aí eu não tenho a torneira elétrica. Esquenta a água, água no fogão. Então, se você é criança, né? Chama o seu pai e a sua mãe, ou o responsável, para fazer isso para você, tá bom? Olha aí. Moleza, né? Esse passo aqui não tem segredo. Esse aqui só leva um tempinho. Você lava bem, né? Bem legal. Existem algumas empresas que dizem que não vem com essa... Com isso, né? Que você pode utilizar o... O primer, ou a tinta, já direto nela. E eu não faço isso, né? Eu aconselho a sempre lavar. Não custa nada, né? Rapidinho. É isso. Outra coisa que dá para fazer... Por exemplo, digamos, né? Você já aproveita já. Mas aí... Aí é só adulto para fazer isso, hein? Então, o que que é? Às vezes a miniatura vem torta. Tá vendo que aqui tá um pouco torto aqui. Né? Embora pode ser também... Você pode achar que essa... Esse cabo era curvado. Mas digamos que você não quer. Você quer deixar ele um pouco mais reto. Então, você mergulha na água fervente, né? E... Com a ajuda de um outro material. Lógico que você vai... Por exemplo, eu uso um alicate para fazer isso, tá? Para não precisar tocar na miniatura. E não ter perigo de me queimar. Então, eu coloco... Mergulho... Aí quando está bem quente, né? Aliás, já está fervida a água. Aí eu venho na água gelada. E... PUM! Então, ele faz com que... Você conserte esse tipo de... De erro, né? De... Na verdade, é porque às vezes ela vem dentro de uma caixa, ou... Né? Geralmente as miniaturas de jogo, né? Vem dentro da caixa e acaba amassando. Os outros componentes do jogo acabam amassando, né? No caso desse... Dessas que eu peguei... Para pintar... Nenhuma... Nenhuma veio com... 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 Com esse tipo de problema. Então... Já vai... Adiantar. Mas fica aí a dica, tá? Num... Aí quando for o... O vídeo... Sobre como desentortar a miniatura. Eu vou mostrar mesmo, na prática, como faz. Aqui, como que faz também com o secador de cabelo. Tá certo? Então é isso. Ah, sim. É a parte final. Depois que fizer isso... Você pode... Lavar com água quente. No meu caso facilita, que eu já lavo com água quente. A... Torneira... Elétrica. Aquecedor elétrico aqui. Ou... Com água fria. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então... E aí... Naturalmente... Você deixa secar um tempo, né? Pra depois. Pra bem sequinho. Aí você... A gente vai pra próxima fase. Tá certo? E fica pro próximo vídeo. Beleza? Então não esqueça. Se acessar... A loja... Mercado de RPG. E você colocar... Professor Lúdico e MRPG. Tudo junto. Você vai ganhar... 5% de desconto, hein? Beleza? Então... Espero que tenham gostado. Curta. Curta o vídeo. Siga a gente no canal. Pra dar uma força aí. E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti